Tem sido um inverno, mas hoje é um dia velo Neve está derretendo, o amor está no ar Sentir o vento morno, e seu beijo na minha pele Sentir a luz do sol, é felicidade Podem me chamar, e me pedir, e me rocar E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Que eu não vou ir, melhor nem pedir que eu não vou ir Não quero ir, e também podem me intrigar E até sorrir, e até chorar E podem mesmo imaginar, o que é melhor lhes parecer Podem espalhar que estou cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu O que é melhor lhes parecer 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 V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V Obrigado.